Saravá Oxóssi Pena Branca Saravá Salve o terreiro, senhor Gunhara e senhor Pena Branca Salve Roquei, Bobo Cris Roquei, acabou Roquei, acabou Roquei, acabou Roquei, acabou Meu seu saiote é carinjó E a sua flecha é de indaiá Como os caboclos tem sereno Como o sereno é Oxa, cerveja, macai Oxa, cerveja, guiné Se o seu saiote é carinjó E a sua flecha é de indaiá Oxa, cerveja, caboclos tem sereno Como o sereno é Oxa, cerveja, macai Oxa, cerveja, macai Ele atirou Ele atirou Ninguém fez Seu Pena Branca Nem sabe Aonde a flecha caiu Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ninguém fez Seu Pena Branca Quem sabe Aonde a flecha caiu Seu seu saiote é carinjó E a sua flecha é de indaiá Como os caboclos tem sereno Como o sereno é Oxa, cerveja, macai Oxa, cerveja, guiné E o seu saiote é carinjó Caravaca, Capulco, Capeda-Presa Para, Caravaca- metrics O côn艇 da ferro Porque, Caravaca- porch Porque, Campo Porque, Bon Boquim Porque, Campo Porque acabou! Porque acabou! Porque acabou! Porque acabou! Trabouco da pedra preta é conguê Quando venta mata a pinta é conguê Sentado na sua caia é em casuté Quando venta mata a pinta é conguê Trabouco da pedra preta é conguê Quando venta mata a pinta é conguê Sentado na sua caia é em casuté Trabouco da pedra preta é conguê Trabouco da pedra preta é conguê Quando venta mata a pinta é conguê Sentado na sua caia é em casuté Trabouco da pedra preta é conguê 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 Sentado na sua caia é em casuté Trabouco da pedra preta é conguê 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 Abre-se o seu sonho Chegava na sua casa e ela era de casa do céu E quando chegava lá, a sua vida Lá naquela floresta Tem uma serra morena Lá naquela floresta Tem uma serra morena Onde o luar clareia Pra saravar todo o povo da zelena Onde o luar clareia Pra saravar todo o povo da zelena Jurema de Juremê Jurema de Juremá Jurema de Juremê Jurema de Juremá É uma cabocla de pena Vamos todos saravar Oi que ouviou Oi que afiá Oi que ouviou Oi que afiá Lá naquela floresta Tem uma serra morena Lá naquela floresta Tem uma serra morena Onde o luar clareia Pra saravar todo o povo da zelena Onde o luar clareia Pra saravar todo o povo da zelena Jurema de Juremê Jurema de Juremê Jurema de Juremê Jurema de Juremá É uma cabocla de pena Vamos todos saravar Oi que ouviou Oi que afiá 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 Lá naquela floresta Oi que afiá 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 Vocês tão vendo aquele meu caboclo Que está em cima daquele agido Olhando o tempo para não chover Vendo a lua pra sair mais cedo Vocês tão vendo aquele meu caboclo Que está em cima daquele agido Olhando o tempo para não chover Vendo a lua pra sair mais cedo O que é o caboclo 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 E todo ativo deste meu caboclo Adoro o canto de um rosto enorme De manhã cedo segue o meu crecheiro A caraima ao volteiro só O que é o caboclo 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 Tá bom, tô mexendo, vocês tão vendo aquele meu caboto Caboto, vim aqui pra você mereçar Estou com feitiço, eu ando espiado Caboto, vim aqui pra você me rezar Estou com feitiço, eu ando espiado Caboto, vim aqui pra você me rezar Caboto, vim aqui pra você me rezar Que reza esse corpo bem direitinho Para o feitiço, não vem pegar Caboclo, vou ao cemitério, se precisar Caboclo, vou aí cruzirar Pra botar qualquer coisa que você mandar Caboclo, comprei a cerveja, comprei ao que dá Comprei trechado e comprei amara Caboclo, vim aqui pra quem vou entregar As entregas de exu, meu filho Araruê, enxuê Meu filho, esse bosta é errado Um zimbife com farofa amarela, meu filho Tem garrafa de otim-fun-fun Na encruziada Saranvá Agora está certo Pode levar Caboclo, vim aqui pra você me rezar Estou com o feitiço, não há desfiado Caboclo, vim aqui pra você me rezar Caboclo, faça pra mim um bom patuado Que reza esse corpo bem direitinho Para o feitiço, não vem pegar Caboclo, vim aqui pra você me rezar Caboclo, vim aqui pra você me rezar Aieieu, mamãe Oxumarê Aieieu, mamãe Oxumarê Viu a conta nossa, amor? Aieieu, minha mãe, olha aqui Olha aqui Olha a minha banda Figura o terreiro Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Mamãe, olha a nossa tira conta Na seara do vanda queimando E veio o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Mamãe, olha a nossa tira conta Na seara do vanda queimando E veio o chumaré Ai, mamãe, 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 o chumaré Eu com a minha devoção No canto rei do São Pedro Novo São Pedro Novo São Pedro Novo São Pedro São Jorge na parede São Jorge na parede Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré E São Jorge na parede São Jorge na parede Ai, mamãe, o chumaré Ai, mamãe, o chumaré Salve São Pedro Salve 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 São Jorge Salve 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 Santo Antônio Salve Salve São Jorge Salve 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 São Jorge Guerreiro Lobo São Jorge O nosso santo barulheiro Lobo São Jorge Salve São Jorge Guerreiro Saravá, Saravá São Jorge o santo barulheiro Saravá, Saravá São Jorge o reino terreiro Lobo São Jorge O nosso santo barulheiro Lobo São Jorge Salve São Jorge Guerreiro Saravá, Saravá São Jorge o santo barulheiro Saravá, Saravá São Jorge o reino terreiro Saravá, Saravá São Jorge o reino terreiro Lobo São Jorge Saravá, Saravá Saravá, Saravá São Jorge o reino terreiro Lobo São Jorge Saravá, Saravá É pra Zalma! Saravá! 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 Vem pra preto, velho, meu filho. Bença, meu pai. Vem de imensão, meu filho. Terreiro hoje tá em festa, né, meu filho? Tá sim, meu pai. Cadê, meu filho? De torce pra eu pra negar isso aí, pra tirar esse negócio. Tipo um fumo, meu pai. É aqui pro senhor pra melhorar isso. Tava faltando, né? Não botaram, né? Agora é que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas tá aqui. Vamos fazer dança de preto, velho. Vamos, meu pai. Filma, meu filho. Ih, ih. Ah, ah, ah. Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponte, bandeia com fé Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponte, bandeia com fé Ele é, ele é Ele é, ele é Ele é capitão da Guiné Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponte, bandeia com fé Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponte, bandeia com fé Ele é, ele é Ele é capitão da Guiné Ele é, ele é Ele é capitão da Guiné Bandeia, bandeia Guiné Ele é, ele é, ele é, ele é capitão da Guiné Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponto, bandeia com fé Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponto, bandeia com fé Ele é, ele é, ele é capitão da Guiné Bandeia, bandeia Guiné Viva a ponto, bandeia com fé Viva a ponto, bandeia com fé Ele é, ele é, ele é capitão da Guiné Eixo é, Anochevá! Paraguê, eixo! Eixo é, Anochevá! Paraguê, eixo! Eixo é, Anochevá! Paraguê, eixo! Eixo, eixo, eixo é! Tem uma ponta pra eixo. Eixo, eixo, eixo as cabeças Ele faz, ou a dia não quer Eixo, eixo, eixo as cabeças Ele faz, ou a dia não quer Uma é, Satanás do inferno Outra é, Jesus da Tareja Outra é, Satanás do Inferno Outra é, Jesus da Tareja Beijo, vivendo as cabeças Ele faz, sua vida confessa Beijo, vivendo as cabeças Ele faz, sua vida confessa Uma é, Satanás do Inferno Outra é, Jesus da Tareja Uma é, Satanás do Inferno Outra é, Jesus da Tareja Beijo, vivendo as cabeças Uma é, Satanás do Inferno Outra é, Jesus da Tareja Uma é, Satanás do Inferno Outra é, Satanás do Inferno Outra é, Jesus da Tareja E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. Não se faz nada Beixo da meia-noite Beixo da encruzilhada Xarapá, o povo da Umbanda Sem eixo, não se faz nada Beixo da meia-noite Beixo da encruzilhada Xarapá, o povo da Umbanda Beixo da meia-noite Beixo da encruzilhada Xarapá, o povo da Umbanda Sem eixo, não se faz nada Beixo da meia-noite Xarapá, o povo da Umbanda Beixo da meia-noite Beixo da encruzilhada Xarapá, o povo da Umbanda Beixo da encruzilhada 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 Xarapá, o povo da Umbanda Sem eixo, não se faz nada Beixo da encruzilhada Beixo da encruzilhada Beixo da encruzilhada Beixo da encruzilhada